Meu nome é Rafael e esse é mais um vídeo para o canal Mesa Girante. Dessa vez, um vídeo diferente, um vídeo resposta. Um vídeo resposta para o canal Questionando o Espiritismo. O canal Questionando o Espiritismo é produzido, é organizado por aquele rapaz, Morel Philippe Wilkom. E recentemente ele fez um vídeo intitulado Allan Kardec acreditou que era um missionário. Eu me dei o trabalho de assistir o vídeo por inteiro. Eu me dei o trabalho de transcrever tudo o que ele disse no vídeo para, parte por parte, mostrar onde estão os equívocos, onde estão os erros naquilo que Morel fala em seu vídeo. Eu tive, depois de todo esse trabalho, a nítida e clara visão de que aquele conteúdo, o conteúdo desse vídeo especificamente, é um conteúdo cheio de distorções, cheio de equívocos que são colocados a fim de construir uma narrativa. Como o vídeo do Morel é extenso, ele dura por volta de uma hora, eu não vou fazer aqui um vídeo com uma hora ou mais levantando todos os pontos. Porque como eu disse, eu transcrevi tudo o que ele fala para poder, parte a parte, fazer aí uma análise, uma reflexão daquilo que ele diz. E nessa análise que eu fiz, nessa reflexão, até porque as informações que ele traz, algumas delas eu não tinha conhecimento, e enquanto espírita, eu me vi na obrigação de confirmar aquelas informações. Eu me vi na obrigação de averiguar, porque como qualquer coisa na internet que você se depare, é interessante você checar se aquelas informações procedem. E como o assunto é espiritismo, e eu me interesso, eu gosto, eu sou espírita, eu fui atrás de confirmar aquilo que ele diz. Foi quando eu vi que muito do que ele coloca possui ali equívocos, possui distorções, algumas coisas até bem simples de você confirmar. Basta você consultar os livros que ele cita. Essa primeira parte diz respeito à introdução que Morel faz em seu vídeo, falando sobre Allan Kardec enquanto pessoa e as suas biografias. Vocês me permitam, porque como eu quis organizar a minha linha de raciocínio, eu coloquei tudo por escrito. Então, é uma maneira de deixar a coisa mais clara ainda. Pelo menos, vamos tentar colocar aqui os nossos raciocínios, as nossas reflexões e o apontamento dos erros detectados através do texto que eu fiz, que eu estou pensando, inclusive, em deixar publicado lá no site Mesa Girante, para ficar lá um post fixo, para que depois todo mundo possa consultar. Morel Philip Wilcox criou um canal que se chama Questionando o Espiritismo. Recentemente, eu tive a oportunidade de ver por completo um dos seus vários vídeos nos quais ele se propõe a questionar o Espiritismo. Questionar o Espiritismo é válido, pois cada outra espírita se posiciona no conhecimento humano como ciência e, como tal, está à disposição de ser verificada, estudada mesmo, desde que não haja ideia preconcebida, desde que não haja prevenção por parte de quem questiona. De outra forma, não há a busca pela verdade, uma vez que já existe uma ideia formada a respeito. Questionar o Espiritismo armado até os dentes não é questionar, simplesmente, como quem quer aprender. Questionar, nesse sentido, ah, eu estou questionando para buscar a verdade, investigar para saber se isso tem fundamento. Questionar armado até os dentes é simplesmente atacar. Que seja, o vídeo que me levou a essas reflexões é intitulado Allan Kardec acreditou que era um missionário. Diante das informações expostas pelo autor do vídeo, Morel Philippe Wilkom, eu me vi interessado em verificá-las. Como espírita me sentiu ofendido pelo que Morel coloca em seu vídeo, particularmente, eu sei que não é a primeira vez que a doutrina espírita sofre esse tipo de abordagem, pois que Morel, nesse vídeo, se utiliza de ironia, um tanto quanto grosseira, que poderia ser entendida como desrespeitosa, para com todos os adeptos do espiritismo. Mas, a minha motivação se baseia na necessidade de confirmar aquelas informações. Admito que, num primeiro momento, fiquei chocado ao ponto de me perguntar se era aquilo mesmo que podia ser encontrado nas fontes utilizadas por Morel em seu vídeo. Ou seja, fiz o que todos deveriam fazer diante de vídeos assim. Vídeos que trazem um conjunto de informações a respeito de um determinado tema. Vemos tanta coisa na internet e, na maioria das vezes, não nos importamos com as informações que ouvimos e, às vezes, até compartilhamos. Nesse caso, me dei ao trabalho de questionar o conteúdo do vídeo em busca da verdade, pois, como espírita, me vi particularmente incomodado com o que foi exposto. Seriam mesmo todas aquelas informações verdadeiras? Os textos que foram citados foram citados por completo ou somente as partes convenientes para corroborar a narrativa que se pretende construir? Aqui eu faço uma pausa na minha leitura porque eu já antecipo o final desse vídeo e o final de todos os outros vídeos. Os textos não são lidos por completo, os fatos não são colocados na sua inteireza de maneira que permita que se tenha uma visão toda da coisa. Só as partes convenientes para construir a narrativa que ele quer colocar no vídeo é que vem à tona. Então, isso daí já tira o mérito da qualidade do conteúdo porque ele é simplesmente conveniente para aquilo que se quer colocar. Não se coloca a coisa por inteiro, não se coloca a coisa no seu contexto e isso gera uma série de erros e alguns deles eu já vou apontar agora nesse primeiro vídeo no que diz respeito à primeira parte que é a parte que diz respeito à vida profissional de Allan Kardec a biografia dele, etc. Então, para chegar às respostas para essas perguntas o que eu fiz? Eu transcrevi para texto tudo o que Morel fala em seu vídeo de maneira a analisar seus argumentos parte a parte e é o resultado desse trabalho que venho colocar à disposição para que todos possam tirar suas conclusões. Isso é muito importante. O que eu estou fazendo aqui é um vídeo-resposta eu não ingiria porque eu não tenho que responder nada ao Morel já que isso daqui não vai servir para ele. Isso daqui é mais para que haja um contraponto de maneira que você que está assistindo possa pensar você que particularmente acompanha os vídeos dele ou que porventura possa ver tenha um contraponto em relação aos argumentos e que esse vídeo sirva de base para todos os demais vídeos dele que você vê assim como outras coisas na internet essa disposição para questionar o conteúdo e para saber se se tudo que está sendo colocado ali procede ou não. Aqui se inicia a construção já entrando na fala do Morel. Aqui se inicia a construção da ideia que servirá de base para a conclusão final do vídeo. Morel diz uma coisa que deve ser imediatamente desmistificada é aquela ideia romântica de que Kardec foi um predestinado um missionário um espírito superior que reencarnou para receber a terceira revelação. Isso além de ser uma crendice primária é uma noção facilmente desmentida pelos fatos. Isso Morel quem diz logo no início do seu vídeo. Pelo que se vê nessa fala inicial se entende que ao final do vídeo vamos ter a demonstração pelos fatos de que Allan Kardec não era um espírito superior e de que enquanto fundador da doutrina espírita esta não seria a terceira revelação. Não se demonstra nenhuma coisa nem outra. Ao final do vídeo não é demonstrado pelos fatos que Allan Kardec não foi um homem de bem pois que de acordo com o espiritismo um espírito superior reencarnado pode ser reconhecido como um homem de bem muito menos que a doutrina espírita não se enquadra nos caracteres da terceira revelação prometida por Jesus à humanidade. Apesar de dizer que essa é uma noção facilmente desmentida pelos fatos o que vamos ver ao longo desse trabalho é que os fatos que Morel menciona são os fatos por ele utilizados para construir a sua narrativa apenas os fatos convenientes para a sua ilação os fatos que a contradizem ele não cita lê ou faz referência e nós vamos lê-los aqui fazer as referências e mostrar justamente os trechos as partes das obras que ele mesmo cita a biografia do Henry Sals a obras póstumas as principais e nós vamos ler justamente os pontos que contradizem a narrativa que ele constrói no vídeo essa foi a primeira conclusão que cheguei ao consultar os livros por ele citados Morel diz embora nós não tenhamos informações a respeito da vida de Kardec antes do seu envolvimento com o espiritismo e se nós não temos essas informações é justamente pelo fato de Kardec não ter sido um homem destacado na sociedade nessa primeira parte do vídeo ele quer construir essa figura de um Denizar Rivail que era o nome de batismo de Allan Kardec a figura de um homem frustrado profissionalmente atrapalhado um homem que nunca conseguiu realizar nada um homem financeiramente é uma situação financeiramente difícil e nós vamos ver que não é bem assim a coisa mas aqui vamos só um pouquinho de exercício de lógica Morel afirma que não se tem acesso a informações a respeito da vida de Allan Kardec antes de se tornar espírita e isso se dá pelo fato de que Allan Kardec não era um homem destacado na sociedade ele faz essa relação não temos muitas informações porque Allan Kardec não era um homem destacado na sociedade pela lógica argumentativa de Morel é possível obter muito mais informações a respeito de todo e qualquer homem com destaque na sociedade ao qual Allan Kardec viveu do que as informações que temos acesso a respeito da vida de Allan Kardec antes de ser espírita mas vale perguntar o que é um homem de destaque sem saber o que Morel quer dizer com isso talvez bem poucas pessoas contemporâneas a Allan Kardec possam ser consideradas pessoas de destaque quantas personalidades que entraram para a história possuem um registro completo de todos os seus feitos anteriores a obra que lhes consagrou a fama é uma pergunta que deve-se fazer dentro dessa linha de raciocínio porque nós temos aí no mínimo quatro biografias sobre Allan Kardec então por não ser um homem de destaque então um homem de destaque na sua época o que seria um homem rico um homem famoso um homem que produziu uma grande obra etc é possível vamos colocar um aristocrata um burguês é possível destaque na sociedade porque é preciso saber o que é que Morel quer dizer com isso seria um homem rico um homem de destaque social será que hoje em dia ao se investigar a vida dessa pessoa se tem acesso a mais informações sobre essa pessoa do que hoje nós temos sobre Allan Kardec antes de se tornar espírita bom me parece um pouco complicado mas como eu já falei essa disposição para mostrar que Allan Kardec não era um homem de destaque na sociedade e eu chamo a atenção para que o que é que isso quer dizer vai servir mais na frente para fortalecer a ideia de que Allan Kardec no espiritismo encontrou uma oportunidade de se projetar socialmente o que vamos mostrar que não é bem por aí Morel continua o que nós sabemos através de biografias é suficiente para jogar um balde de água fria no ânimo dos kardecistas mais entusiastas Kardec parece ter sido um homem comum com tentativas profissionais frustradas e com alguns reveses em seus empreendimentos veja então a narrativa sendo construída de que Allan Kardec era um qualquer era um indivíduo assim aleatório com problemas financeiros um indivíduo profissionalmente frustrado e isso é o início da construção da narrativa do vídeo dele dos argumentos que ele levanta em cima de fatos que convém para mais na frente justificar a ideia de que Kardec se tornou era um crédulo um homem crédulo que se deixou levar pela cabeça das pessoas e que viu nessa oportunidade um meio para alcançar destaque para alcançar projeção eu já desde agora convido todo mundo não só assistir esse vídeo até o final para que eu aponte os erros nessa primeira parte com os demais vídeos que eu vou lançar porque eu vou lançar o vídeo parte 1 parte 2 parte 3 para que a coisa não fique tão cansativa assim continuando o que os kardecistas pensam de Allan Kardec Morel que cai por terra ao lermos suas biografias os kardecistas tem Allan Kardec como alguém com características sobre-humanas você disse que Kardec era um homem comum mas nós pensamos que ele era mais do que isso por homem comum você quer dizer homem de bem se sim qual o problema nós os kardecistas não o tomamos por santo por semideus por oráculo ou profeta não o tomamos dessa forma o que sabemos de sua vida pregressa ao espiritismo é justamente aquilo que admiramos ao longo de todo o seu trabalho na fundação do espiritismo não há nas biografias de Allan Kardec nada que contradiga a sua obra intelectual com vocação para a pedagogia as letras as ciências em geral ao ensino em particular trabalhador probo dedicado humilde e caridoso certo mas vale perguntar Rivail era mesmo intelectual pela quantidade de livros publicados pelos vínculos às diversas academias e associações que pertencia pela quantidade de idiomas que dominava para o homem comum da Europa homem comum da Europa Allan Kardec dominava idiomas que iam além da necessidade local resta evidente sua capacidade intelectual não deixava nada a desejar sobre as tentativas profissionais frustradas e os revés vejamos é possível ler na biografia que Morel cita mais na frente não no início do vídeo mais na frente do vídeo dele ele vai citar a biografia do Ernst Sals lá é possível ler o seguinte que Allan Kardec isso também está na biografia do Zeus Manteve por cerca de nove anos um instituto nos moldes do Instituto Pestalozzi eu disse Kardec mas na verdade ele ainda era Benizar Rivail então ele manteve por nove anos esse instituto já o Instituto Pestalozzi que ele estudou funcionou por cerca de vinte anos então ele manteve um instituto nos mesmos moldes por cerca de nove anos o instituto funcionou por nove anos de mil oitocentos e vinte e seis a mil oitocentos e trinta e quatro o seu revés financeiro a sua frustração vejamos um instituto que funcionou por nove anos ou nove anos é pouco tempo para o Instituto se manter o Instituto Pestalozzi durou vinte mas tudo bem só para esclarecer as informações aqui o revés citado por Morel se deu devido o sócio de Rivail que desmantelou as finanças do Instituto levando a decretar falência na biografia de Ernst Sals consta a informação de que os valores adquiridos com a venda do Instituto foram perdidos devido a uma aplicação financeira má administrada Rivail investiu através de um meio que botou tudo a perder o que há de tão nefasto nesse período da vida de Rivail até aqui não encontramos nada que se constitua num balde de água fria no ânimo dos cardecistas mais entusiastas até aqui e veja durante esse período à frente do Instituto publicando suas obras publicando seus livros todos voltados para o ensino todos voltados para a pedagogia etc por que um homem tem certos talentos necessariamente os terá todos por que um intelectual dedicado às letras e às ciências deveria ser um gênio dos negócios além do mais como se pode ler nas biografias em ambos os casos a causa das derrocadas financeiras dependeu mais dos outros do que do próprio Rivail mas diante da pindaíba porque quebrou o Instituto vendeu o que sobrou pagou dívida ainda sobrou um dinheiro ele aplicou na mão lá do amigo amigo investidor o amigo botou tudo a perder aí a Alain Kardec se viu na pindaíba isso aqui por volta de 1835 tá o que aconteceu Rivail e sua esposa porque a Alain Kardec casa em 1832 com a Amélia e Gabriele que também era da mesma área Rivail e sua esposa se viram em situação difícil e então ele passou a trabalhar como contador em três empresas além de trabalhar como tradutor todavia mesmo em situação financeira difícil mantinha à noite cursos gratuitos esses cursos foram oferecidos de 1835 a 1840 mais na frente o Morel vai destacar essa questão do contador como sendo uma figura de menos destaque na sociedade e levando a ideia de que ganhava muito mal ganhava muito pouco por isso trabalhava em três lugares para quem ganhava muito mal manter um curso gratuito à noite eu acho já um pouco esquisito mas tudo bem vamos partir desse princípio e continuar a leitura porque como vocês estão vendo eu estou lendo aqui o que eu escrevi em forma de de artigo é o que eu vou colocar lá no posto do mesa gerante até aqui o que há que possa diminuir a pessoa de Alain Kardec enquanto Rivail o fato de ter mantido um instituto de ensino por nove anos e que faliu devido a uma má sociedade isso não não se constitui um balde de água fria de jeito nenhum qual o problema nisso? qual o motivo de desânimo nisso por parte dos kardecistas? o fato de ele ter trabalhado como contador até onde eu sei a figura do contador eu não sei qual é o seu problema Morel em relação aos contadores mas por parte dos espíritas dos kardecistas principalmente o fato de Kardec ter trabalhado como contador não quer dizer que ele se ele tivesse trabalhado como gari isso não teria jamais pesado contra a sua pessoa porque não há problema nenhum em você ter trabalhos subalternos apesar de que contador não era uma coisa tão subalterna sim mas tudo bem é a sua linha de raciocínio a narrativa que você quer construir vamos adiante porque isso aqui eu sei vai servir de base para que você eu estou falando assim citando o Morel já aparece mais um vídeo resposta mas que seja ele não vai achar ruim não é Morel? você é um cara bacana você vai entender os argumentos e levar tudo isso para uma boa então mais na frente eu sei que você vai se utilizar dessa questão da dificuldade financeira para mostrar que Allan Kardec se viu na oportunidade de se tornar espírita uma oportunidade de ter destaque social então você continua no capítulo 29 do livro Allan Kardec uma biografia de Allan Kardec nós lemos que todas as vezes que se falava em alterar a lei do ensino ele saia a campo para expor suas ideias seus planos e projetos levado apenas pelo interesse de servir a obra da educação nenhum desses projetos de Kardec foi aceito talvez não tenham sequer sido analisados essa é a conjectura que o Morel faz observação minha Morel nesse trecho seria interessante você divulgar o autor da biografia assim a discussão fica mais interessante sem referências o debate fica vazio no entanto a respeito dos planos de Rivaio a respeito do sistema de ensino da pedagogia como um todo quero recomendar a leitura da obra Kardec Educador textos de Polito Léon Denisard Rivaio nele há detalhes do momento histórico dos paradigmas do ensino francês o que nos permite compreender melhor o contexto ao qual o sistema pestaloziano tinha que se posicionar eu vou colocar o link na descrição do vídeo do pdf desse livro é bem interessante para a gente ter uma visão maior de como essa metodologia essa pedagogia pestaloziana ela era encarada pela sociedade pelas instituições porque era um paradigma novo a ser vencido e obviamente possuía resistência mas tudo bem vamos adiante porque nesse trecho como Morel não cita a biografia que ele comentou aqui então não adianta eu ficar também conjecturando em cima do que eu acho Morel continua o fato é que o fato é que quando Kardec tomou o conhecimento dos fenômenos das mesas falantes olha só aqui é o ponto principal o fato é que quando Kardec tomou o conhecimento dos fenômenos das mesas falantes ele já não atuava no magistério há anos sobrevivendo nessa época à custa de outros trabalhos principalmente como contador aqui há um erro na exposição dos fatos mencionados por Morel como podemos ler na biografia por ele mesmo citada a de Enric Sals Allan Kardec não se encontrava por volta do ano de 1855 que é quando estabelece os primeiros contatos com os fenômenos espíritas em situação financeira difícil vejamos então o que diz a biografia porque essa biografia Morel vai citar mas como eu já falei aqui e como isso ficou claro na primeira leitura que eu fiz ele só cita as partes convenientes à narrativa dele de Allan Kardec e eu estou aqui me detendo na primeira parte do vídeo dele que diz a respeito a biografia a parte profissional esse contexto do Allan Kardec antes de conhecer o espiritismo antes de conhecer os fenômenos espíritas então Morel esqueceu talvez não tenha lido não é Morel aqui de citar essa parte da biografia que você comenta mais à frente em Salos na sua biografia diz o seguinte finalmente em 1849 encontramos o senhor Rivaio professor no liceu polimático regendo as cadeiras de fisiologia astronomia química e física em uma obra muito apreciada resume seus cursos e depois publica ditados normais dos exames na municipalidade e na Sorbona ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas tendo sido essas diversas obras adotadas pela universidade de França e vendendo-se abundantemente pode o senhor Rivaio conseguir graças a elas e ao seu assíduo trabalho uma modesta abastança aqui continuo minha leitura aqui encerramos a primeira parte dessa introdução feita no vídeo essa introdução que serve para construir a narrativa de que Rivaio era um homem sem prestígio com condições financeiras precárias e frustrado profissionalmente quanto ao prestígio me parece que Rivaio nunca buscou os holofotes sociais com família ligada ao direito o homem buscou sua vocação o ensino a pedagogia o que vamos demonstrar daqui para frente e isso vai ficar nos próximos vídeos é que enquanto Allan Kardec Rivaio nunca se valeu da sua posição para se sobrepor ou obter regalias e privilégios se o objetivo era o destaque social nada mais fácil do que manter sua assinatura como Rivaio nas obras espíritas a fim de obter a projeção social que lhe faltava isso nunca aconteceu vamos demonstrar adiante tão óbvio pensar que se o objetivo do Denizar Rivaio fosse fazer o espiritismo de escada para se projetar socialmente teria sido mais rápido fácil e cômodo ele ter mantido a assinatura como Denizar Rivaio nas obras espíritas quanto as condições financeiras precárias fica claro pela biografia citada por Morel que ao conhecer os fenômenos espíritas Rivaio se encontrava financeiramente bem resolvido tanto é verdade que Rivaio pôde empreender a publicação das obras espíritas com investimento próprio Morel resume a situação de Rivaio da seguinte forma e me parece que esse é o ponto de principal distorção abre aspas citando aqui o que Morel fala o fato é que quando Kardec tomou o conhecimento do fenômeno das mesas falantes ele já não atuava no magistério há muitos anos pelo que o Henry Sals coloca em sua biografia isso não é bem verdade pelo menos não é assim sobrevivendo nessa época à custa de outros trabalhos principalmente como contador sobrevivendo sobrevivendo nessa época à custa de outros trabalhos que época? na época que ele conheceu o fenômeno das mesas então já dá a entender que Kardec estava muito ruim das pernas estava assim uma pindaíba e quando ele sobrevivendo o que você entende por alguém que estava sobrevivendo que ser contador à época era um trabalho bem medíocre que você ganhava muito pouco e mal tinha condições de se manter até porque essa é a expressão que o Morel usa sobrevivendo 1 ele já não atuava e aqui é o que eu digo 1 ele já não atuava no magistério há muitos anos vimos que essa informação não procede 2 sobrevivendo nessa época à custa de outros trabalhos principalmente como contador vimos que ele vai se encontrava com situação financeira confortável pois que atuava como professor apesar do período de trabalho como contador após a falência do seu instituto de ensino e das perdas das suas finanças má investidas além do mais quem disse que o trabalho como contador era um trabalho mal remunerado que se permitia apenas sobreviver Morel dá a entender que nessa época essa profissão tinha um prestígio menor vamos supor que sim seria ela mal remunerada Rivail mal teria como o que viver Rivail não estava sobrevivendo enfrentando enormes dificuldades quando conheceu os fenômenos espíritas como o Morel dá a entender então aqui a gente chega no ponto principal dessa introdução que ele faz e já fica evidente pela própria biografia que ele se utiliza de que a situação de Allan Kardec quando entrou em contato com os fenômenos nas mesas não era uma situação de extrema penúria de imensa dificuldade sobrevivendo a custa de outros trabalhos como contador isso faz parte da construção da sua narrativa mais adiante o fato de apresentar Allan Kardec como alguém apagado socialmente inclusive financeiramente irá servir para confirmar a elação de que Rivail buscava no espiritismo a chance de mudar de vida isso como vimos e como veremos mais adiante não é verdade pelo apresentado até aqui já podemos ter uma ideia de como os fatos narrados por Morel não condizem com a realidade encontrada nas biografias erros semelhantes vamos encontrar ao longo de todo o seu vídeo e vamos apontá-los aqui todos um a um é natural que Morel se valha desse tipo de artifício quais? narrar fatos incompletos citar trechos de textos apenas convenientes para confirmar para a confirmação da sua narrativa sem contar os anacronismos nos próximos artigos nos próximos vídeos vamos destacar todos os erros cometidos por Morel então é isso muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui fica o convite para os próximos vídeos que eu vou publicar que é justamente a continuação aí eu vou destrinchar as outras partes do vídeo do Morel esse vídeo especificamente onde ele intitula que Kardec acreditou ser um missionário eu vou destrinchar as outras partes e essas outras partes são bem legais porque elas entram nos aspectos doutrinários então além de servir como contraponto também será uma oportunidade bacana da gente entender melhor a estrutura do espiritismo e alguns princípios da doutrina espírita é isso beleza inscreva-se aí no canal compartilhe comente valeu obrigado